Eu vou falar aqui um pouco sobre um dos projetos que eu estou participando dentro do projeto do Google Summer of Code, né, esse ano, que o nome dele é The Bio, o projeto The Bio, e vou falar um pouco no final, assim, algumas experiências que traz, principalmente para mim pessoal, algumas coisas relacionadas ao Summer of Code mesmo, né. Então, eu vou começar falando aqui sobre mim, né, eu sou estudante de engenharia de software na Universidade de Brasília, eu vou formar agora, eu sou bolsista do projeto do novo portal de software público brasileiro, vinculado ao LAPS, que é um laboratório avançado de pesquisa e produção, inovação e engenharia de software lá da Universidade de Brasília, e eu fui participante do Google Summer of Code no ano passado, e nesse ano, ambos os anos relacionados ao projeto Debian, eu não coloquei na apresentação, mas ano passado, eu participei no projeto, no DevCI, que é a ferramenta de integração contínua do Debian, e no meu mentor era o terceiro aqui, e aí isso me abriu porta para esse ano eu participar agora de um outro projeto, que eu vou detalhar mais aqui na frente. Aí aqui só explicar um pouco o que é o Google Summer of Code, né, basicamente é um projeto que o Google financia estudantes, estudante em geral, independente de ser de graduação ou não, tem que ser maior de 18 anos e está vinculado a alguma universidade, algo, acho que é isso, para trabalhar em projetos de software livre, então seria o verão lá nos Estados Unidos, que você vai, que eles financiam para você trabalhar durante o verão em projetos de software livre. Contextualizando mais aqui, falando do Debian, né, o Debian, ele é um projeto de software livre, talvez um dos maiores que a gente tem aí no mundo, né, ele tem praticamente mais de 20 mil pacotes, fonte, né, considerando só os pacotes fontes em seus binários, aproximadamente três arquiteturas que ele suporta e três kernels que tem disponível no Debian, e talvez ele seja o maior repositório de software livre do mundo, não tenho certeza, mas eu chuto que seja. E os objetivos do projeto The Bion em si, são basicamente essas três coisas, que seria fazer o build de todos os pacotes com diferentes compiladores, sem ser o GCC, né, que seria o default, então esse é um dos objetivos, a gente conseguir fazer build desses pacotes com diferentes compiladores, e o principal seria realizar a análise estática do código fonte dos pacotes analisados, não só do código fonte, mas a gente também realiza a análise estática nos próprios binários que são gerados, então essa é uma ferramenta de QA, né, para garantir a qualidade dos pacotes do repositório Debian, e com essa análise estática, a gente quer dar um report, tanto para o upstream, quanto para os mantenedores do pacote, dessa análise estática realizada em um mesmo lugar, então esses são os nossos principais objetivos, a gente quer fazer a análise estática para garantir a qualidade dos nossos pacotes, e a gente quer reportar de maneira centralizada, tanto para o upstream, quanto para os mantenedores dos pacotes. Esses objetivos surgiram a partir de um requisito de um projeto de um outro estudante no Google Summer of Code de 2013, que o projeto dele era relacionado a fazer build de vários pacotes com o CELANG, o compilador, é um compilador concorrente do GCC, digamos assim, e ele tinha que fazer a análise estática usando o SCAMBuild, que é uma ferramenta que vem juntamente com o CELANG, que ela encontra algumas vulnerabilidades do seu código, e ela analisa o código C, C++ e o objetivo C. Então, o objetivo dele era fazer a build desse pacote, realizar essa análise, mas para isso também eles não queriam desenvolver um novo sistema do zero de build, sendo que no Debian já tem todo esse ecossistema já consolidado, então eles tiveram que arrumar alguma alternativa durante esse projeto do Google Summer of Code de 2013, desse outro estudante. E aí eles foram pesquisar o que a gente já tem no Debian, para realizar build de pacotes. No Debian a gente... Trouxe só alguns aqui, tem o WandaBuild e o BuildD, que são os servidores oficiais de build do Debian, que aí vocês podem acessar lá no BuildD, Debian.org. Tem o Debian Portes, que também é baseado da mesma forma que é feito nos servidores oficiais, que pode ser acessado no www.portesdebian.org. Então, a gente tem vários serviços que já fazem build de pacotes no Debian. E aí, com isso, o pessoal lá do projeto, que o meu mentor, o nome dele é Silvestre, e aí eles foram e decidiram evoluir uma ferramenta que já vinha sendo desenvolvida por outro dedê, que era o Paul Tagliamon, mais conhecido como Paul Tagliamon, que ele começou a desenvolver uma ferramenta chamada DeBuild.me, que é uma ferramenta em Python, que ele usa Flask, e SQL Alckmin. Então, é uma ferramenta não... aparentemente simples, não tinha muita coisa ainda. e estava no início, claro, e ele tinha como objetivo fazer que a ferramenta fosse fácil de hackear, que ele disse, que qualquer um conseguisse mexer no código. Ele queria que fosse algo leve e que trabalhasse de alguma forma com plugins para você conseguir adicionar facilmente outras coisas. E aqui, um ponto forte que eles resolveram adotar e evoluir essa ferramenta foi que ela já tinha suporte ao plugin. Eles tinham um plugin já do Feed Message, que é uma biblioteca Python, que dessa forma ia facilitar a ideia de trazer um reporte em um lugar único, o reporte dessa análise tanto para o upstream quanto para o mantenedor. E aí, com o tempo, esse projeto que eles chamavam de TheBuild.me foi renomeado para TheBio, que aí foi proposto pelo Lucas e o Zeke, que são os líderes do projeto Debian, os dois últimos, o atual e o último. Então, eles propuseram esse novo nome e eu não peguei a história do porquê do nome, eu só fiquei sabendo. Então, eles decidiram renomear esse projeto para TheBio. E aí, aqui agora eu vou mostrar a arquitetura da infraestrutura desse ambiente de build voltado para a qualidade dos pacotes, que é bem complexo. Quando eu entrei, eu até me assustei um pouco no projeto, porque o esquema de build do Debian, ele é bem complexo, né? Então, até você assimilar tudo o que acontece para fazer o build no pacote, foi meio complicado. basicamente, ele, no início do processo da ferramenta, você vai ter um pacote fonte assinado, você vai ter que assinar com a chave do seu usuário, que vai estar cadastrado no sistema. Então, a gente entra como input o pacote fonte assinado, ele vai vir para... é um esquema de mestre-escravo, a ferramenta. Então, ele vai vir para o Debian Master, que vai processar essas coisas, ele vai jogar no banco de dados, pox, que a gente está usando, via SQL Alckmin, que nesse banco de dados vai provar informações que a gente tem uma interface web que visualiza a análise estática, os reportes, etc. Então, a gente joga tudo no banco de dados para a gente conseguir mostrar isso para o usuário e o Master manda alguns serviços, requisições para os escravos, que a gente tem vários escravos, que é nesses escravos que as análises estáticas e builds dos pacotes vão acontecer de verdade. No caso, cada escravo, ele é uma instância de um docker, que a gente chama de double slave, então, a gente usa docker para a configuração, a gente usa esses containers, a gente só faz o deploy deles nos slaves e esses builds acontecem nesses slaves. Cada slave executa um job, pode ser só um build, só para compilar com outro compilador ou análise estática, então, cada slave vai executar essa build ou análise estática ou futuramente outra coisa, não sei, talvez. E ele joga os resultados de volta nesse encame que o Master vai processar novamente, jogar no banco de dados e vai apresentar essas informações para o usuário. No caso, para esse projeto, a gente tem 17 servidores disponíveis para esse projeto. A gente tem um servidor Master que faz aquele processamento central inicial, que no caso, ele tem aproximadamente 8 terabytes de HD. É de HD mesmo. A gente tem 4 escravos com 8 cores e 16 gigas e 12 escravos com 4 cores e 16 gigas. Mais 7 servidores da Dell. Todos esses servidores foram disponibilizados pelo Google e essa outra empresa que eu não sei falar o nome, não sei como é que é. Mas, todo esse material foi disponibilizado não só para esse projeto, mas a gente está usando para ele. E está tudo hospedado na infraestrutura dessa outra empresa, que está lá na França, eu acho. E a gente tem todos esses servidores disponíveis para a gente realizar esse trabalho. Todos os escravos que vão realizar as builds, a gente está usando o Debian Jazz em todos eles e a gente faz toda a configuração desses 17 servidores, que seria meio complexo. A gente está usando a ferramenta SoundStack, que é uma ferramenta Python, bem legal, onde a gente descreve o estado das máquinas e ela garante que no servidor esse estado vai estar nesse estado do servidor. Alguns resultados disso é que agora no estado atual que a gente está, a gente consegue fazer build usando o compilador Selang, o GCC, isso a gente já faz. E aí, tem uma questão que é uma dúvida, se a gente vai usar alguns snapshots do GCC para a gente ver se nas diferentes versões do GCC a gente consegue complicar todos os pacotes. E a gente tem na nossa infraestrutura a gente tem um próprio repositório APT, onde a gente faz o upload dos nossos pacotes nesse repositório APT e aí a partir do repositório APT a gente processa e faz análise estática e apresenta as informações na interface web. Ou seja, a gente não está usando o repositório APT do Debian mesmo, a gente tem um local que a gente está configurando. E aí a gente tem vários analisadores estáticos, alguns desses aí eu já adicionei alguns deles e fiz alterações em outros. Tem alguns mais, eu não listei porque não coube. A gente tem o ScanBuild de foi pré-requisito do projeto Google Summer of Code de 2013 do outro estudante, que ele faz análise de pacote C, C++, objetivo C. A gente tem o Lintian e o Adequate que faz análise estática nos binários gerados mesmo, dos pacotes, que aí eles vão apontar algumas inconsistências dos pacotes. O Cotinelli que também faz análise de C, C++, mas essa ferramenta eu não conheço muito a fundo. O CppCheck que encontra algumas fraquezas no seu código de C++. Tem o FindBugs também para Java, o PyLint, Pp8, Flake8 para Python, a gente adicionou o Rude para Ruby, há pouco tempo a gente adicionou o JSHint para JavaScript e também tem o PerlCritic para Perl e por aí vai, a gente quer adicionar o máximo de analisadores estáticos para cobrir a maior quantidade de pacotes que a gente conseguir, para a gente conseguir dar um feedback legal para os desenvolvedores e para o upstream para que a qualidade desses pacotes, desses softwares possam ser melhorados. aqui é uma cara inicial do DeBio, ele já está, dá para acessar ele já, ele pode acessar via debio.debian.net A interface dele, eu ainda não comecei a trabalhar nela, mas um dos objetivos do projeto é justamente eu tentar redefinir essa interface gráfica que aparentemente não está tão boa ainda, mas a gente tem aqui, a gente consegue buscar pacotes passando o nome do source ou do mantenedor, então a gente faz esse tipo de busca, a gente tem os status dos nossos escravos, e ele tem um serviço que a gente fica pingando esses escravos para saber se ele está ativo ou não, então, por exemplo, se em algum momento um escravo falhar, o master vai identificar esse tipo de coisa e vai parar de enviar jobs para esse escravo, então, um certo mecanismo de tolerância a falhas e aqui, se tem algum job que ele está executando no momento, aqui ele não está sem nada porque eu tirei esse print screen porque eu atualizei o servidor e acabou que a gente droppou tudo que estava lá, então, está sem nada aqui ainda. Aqui é um report que eu printei, eu tive que pegar um report antigo, porque eu dropei e não tenho mais essas coisas lá, então, basicamente, ali, não sei se está bom para ver, mas tem o nome do código fonte à esquerda, o status aqui do build e a falha tem um x, se falhou ou um ok, se deu tudo certo ou marca ali se ele não conseguiu fazer o build, então, aqui a gente consegue ver os status de todos esses jogos que vão sendo executados pelos escravos e aqui é um exemplo de uma formação de uma página de um pacote depois que ele realiza as análises que fica vermelho quando ele encontra algum tipo de erro no pacote e vai emitir esse report para você ou fica verde quando diz que nada foi encontrado, então, é um report bem legal, mas aí a gente vai pretende refatorar isso daqui para ficar de uma maneira mais legal e para os desenvolvedores e é esse o status que a gente tem agora e como próximo passo para o projeto que ainda não acabou o Google Summer of Code então daqui para talvez o final de agosto o que a gente tem que fazer ainda no projeto seria finalizar o empacotamento tanto desse Debian Master quanto esse Slave que o nosso código fonte a gente tem um pacote mas o pacote ainda está meio capenga então a gente tem que corrigir essas coisas a gente tem que reempacotar isso para a gente conseguir fazer o upload lá no repositório do Debian mesmo no caso a gente quer adicionar novos plugins analisadores estáticos a fim de cobrir uma maior quantidade de linguagens talvez algum de PHP ou algo do tipo não sei a gente ainda vai estar buscando novas coisas a gente também quer suportar outras arquiteturas porque até agora a gente só tem pacote a gente não tem por exemplo um pacote ARM da arquitetura ARM Spark PowerPC essas coisas a gente não está trabalhando com isso ainda então a gente quer passar a suportar todas aquelas 13 arquiteturas se não me engano que tem aproximadamente a gente quer também aumentar a cobertura de testes porque eu peguei o projeto a gente basicamente não tinha cobertura de testes tinha cerca de 15% de cobertura de testes então eu já estou trabalhando nisso já está perto de uns 35% mas a gente quer elevar isso aí mais a gente também quer melhorar as nossas os nossos containers com doc porque algumas vezes a gente tenta testar essas coisas e às vezes não funciona etc então a gente quer consolidar melhor esses nossos containers com doc então a gente tem que refatorar isso aí que já foi feito no caso também refatorar essa interface web que pelo que a gente viu inclusive eu vou ver o que o pessoal já fez talvez igual o terceiro fez lá no debci ou algo do tipo para tentar manter uma consistência na interface gráfica da ferramenta e aqui outra coisa que é necessário a gente fazer é conectar com o archive do deb porque a gente está tendo que fazer o upload dos pacotes na mão para testar então eu tenho que fazer o build no pacote local e fazer o upload lá para eu testar a ferramenta ele não está puxando os pacotes direto do archive do deb então um dos meus objetivos até o final do mês talvez seja começar a puxar esses pacotes do archive do deb para a gente fazer o build direto que isso aí é essencial para a gente tornar um serviço oficial do deb porque ele ainda não é um serviço oficial porque tem essas pendências então a gente tem um monte de servidor a gente tem uma ferramenta já bem robusta mas ainda não é um serviço oficial então provavelmente quando a gente conseguir conectar com o archive do deb e é basicamente isso quando a gente fazer isso aí talvez já já dê um passo grande aí para tornar o serviço oficial do deb e aí para contribuir com o projeto ele está hospedado lá no elliot tem package deb na verdade ele só está hospedado o empacotamento que a gente só estava mexendo lá o empacotamento mas o código fonte mesmo a gente está hospedando lá no github onde a gente movimenta mais que é github.com barra opencollab barra the bio então lá a gente está tem um monte de iso cadastrado lá e a gente interage mais por lá e também tem um canal no IRC no OFTC né é the bio o nome do canal então quem tiver afim de colaborar também com o projeto é tem essas formas de se comunicar com o pessoal que está trabalhando o projeto que no caso tem atualmente talvez mais ativo em cinco pessoas trabalhando no projeto e e falando assim mais por alto sobre a experiência no GESOC não só nesse ano nesse projeto de bio que eu só dei um overview aqui mais ou menos de como o que ele seria etc mas também no ano passado são dois anos que eu passei no GESOC é muito legal a interação com a comunidade em si a gente começa a conhecer novas pessoas além da prática da língua inglesa porque eu tenho que interagir com pessoas de diferentes nacionalidades e diferentes fusorários inclusive porque o pessoal do projeto tudo mora na França por exemplo então esse desenvolvimento de software distribuído é uma experiência bem legal principalmente você conseguir fazer isso antes de você se formar então é uma oportunidade única a própria evolução técnica tanto de coisa que eu tive que aprender para conseguir fazer essas coisas antes disso eu mexi muito pouco com Python a ferramenta é em Python então aprendi bastante Python o próprio como fazer build de pacotes como é que funciona a infraestrutura no Debian então foi bem legal aprender essas coisas as nossas ferramentas tecnologias principalmente a possibilidade de participar da Debian Conf que é um evento muito legal então ano passado eu tive a oportunidade de ir lá em Portland e esse ano esse ano eu vou de novo lá na Alemanha então interagir com o pessoal lá o pessoal lá são talvez os melhores desenvolvedores de software que tem a galera é muito boa mesmo então conseguir esse networking com esse pessoal por exemplo terceiro até talvez arrumar um mestrado aí fora um doutorado talvez então é bem legal eu incentivo talvez quem foi estudante aí tentar sempre participar que possível eu acho que talvez ele não seja muito divulgado o Summer of Code lembrando que ele não tem só relacionado ao Debian software livre em geral o Debian é um dos projetos então provavelmente ano que vem quem tiver oportunidade é uma oportunidade tanto poder participar e conseguir interagir com essa galera e aprender esse tanto de coisa então foi basicamente isso só para dar um overview mesmo e talvez mostrar um pouco do que é participar do Summer of Code e principalmente convidar quem tem interesse principalmente na comunidade do Debian que além disso daqui por fora também estou como a palestra do Elisberto aí começando a empacotar as coisas e tentando interagir mais com a comunidade então isso aqui seria meio que a porta de entrada para você começar a contribuir com o Debian e aí se apaixonar e seguir contribuindo sempre e é isso daí valeu que também no último round não teve o Debian tinha duas vagas e não apareceu ninguém então provavelmente é menos difícil do que parece eu vou aproveitar para complementar tem um gravíssimo problema no Google Summer of Code é que se você quiser mentorar você tem que ter uma conta no Google então por causa disso a gente criou um projeto Libre Code do Libre Planet amanhã eu vou falar um pouco mais sobre eles mas também ninguém aparece a gente está lá disposto a mentorar então acho que aqui a gente como desenvolvedor Debian a gente está disposto a mentorar quem quiser o pessoal já chegou aí felizmente aí já apareceu um pessoal querendo que a gente assine a chave a gente opa calma não que eu virasse um mentor primeiro depois a gente conversa sobre assinar a chave então quem estiver aí disposto tem que estar aqui disposto para poder mentorar então fiquem à vontade agora aproveitando parabéns pela apresentação pelo trabalho você consegue o terceiro já me falou que o Paul gosta de Docker mas haveria como usar um S-Build ou P-Builder direto ao invés do Docker ou alguma outra razão de usar especificamente Docker ao invés de uma ferramenta mais específica do Debian sim eu até propus quando eu comecei porque para fazer o deploy do jeito que está com Docker está muito complexo não tem documentação direito para fazer isso então está praticamente impossível usar isso daí eu sugeria a gente ver se a gente conseguia usar outro tipo de ferramenta só que aí a desculpa deles é porque eles já demandaram muito esforço fazendo essas coisas etc e eles não querem jogar isso fora para fazer usar outra coisa foi basicamente isso que eles me falaram aí aí eles querem que a gente refatore tudo que foi feito mas para mim vai ser basicamente jogar fora e fazer de novo mas eles querem continuar com o Docker eu acredito que eles não vão deixar de usar o Docker e você falou da cobertura você se referia ao número de pacotes que vocês estão cobrindo na cobertura 35% não a cobertura de código que eu quis dizer de teste automatizado tinha pouco teste porque não sei eles não estavam fazendo o teste do teste do próprio sistema da própria ferramenta da própria ferramenta a cobertura de pacotes ela está 100% é porque como eu disse a gente não conseguiu integrar ainda com o arquivo do Debian então a gente está construindo alguns pacotes na mão e fazendo upload só para testar e aí até o final do mês eu quero ver como é que eu vou fazer para puxar esses pacotes lá da infra do Debian mesmo e aí isso é um passo para a gente tornar esse serviço oficial do Debian conseguir fazer essas coisas primeiro lugar parabéns muito massa essa iniciativa e começar a fazer isso aí outra coisa você falou do comentor do JS Hint esse cara é o grande problema ele é baseado nas coisas que o Crawford escreve e aí que ele sempre coloca na licença dele que deve ser usado para o bem e não para o mal isso na definição de Debian de software livre cai por terra e é software proprietário sim eu vi eu vi inclusive a thread que você estava falando lá que eu fui pesquisar atrás inclusive a gente fez o deploy a gente está instalando vnpm a gente não tem como inclusive o Silvestre propôs para eu tentar empacotar e botar no non free para a gente usar por enquanto enquanto está essa pendência mas aí a gente meio falou não instala vnpm mesmo mas eu fui atrás eu vi essa thread que você estava lá falando e está uma briga feia eu acho que ele não tudo escrito pelo crockford é essa desgraça sacou o cara começou errado ele não teve uma atitude legal mas ele liberou para a IBM fazer o mal olha que legal liberou? isso aí então valeu valeu aí galera obrigado